Olá, bom dia, meu nome é Fala, sou professora de yoga da Câmara Municipal de Mafra. Esta é a nossa segunda aula e vamos começar então fazendo o que na primeira aula nós tínhamos então aprendido. Vamos sentar na nossa posição confortável, passar agora a nossa respiração abdominal. Mãos sobre o redómen e vamos lá. Inspira, contamos até 5, inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, expiro, 1, 2, 3, 4, 5, lembram-se de fazer isto pelo menos 3, 5 vezes ou se precisarem de mais. Passamos depois, depois a acalmar a respiração e passamos agora para acalmar a vida, para mar e para amanhã. Então, dedinhos sobre as orelhas, sobre o espalho, cotovelo, sentir este elevar do nosso tórax. Inspira. Fazemos novamente as 3 ou 5 vezes ou mais. No final, observamos, sentir-se a acalmar a respiração, a acalmar a mental. E vamos então subir e passar a nossa salvação ao seu mês. Pés juntos ou um pé de distância, com os pés paralelos, eu vou fazer de pé juntos. Um, pulgar dentro da mão, serrei o outro, as mãos debaixo da prega da nossa nádega. E vou olhar em baixo e vamos começar inspirando, subindo, subindo o braço, abrindo o dedo, o dedo até lá em cima. Inspiro. Ah, expiro. Vamos fazer só mais uma vez, mas esta está em uma ação sobre a respiração e também o alongar do tronco, o abrigo do ombro. Inspiro. Ah, expiro. Fazem também as vezes que quiserem. E passamos então para a nossa posição da palma, na nossa flexibilidade lateral. Rápido bem apertado, sentindo-o agarrar para o nosso tapete. Fazer sempre com os pés sobre o sol ou sobre um tapete descalço, que é para eu ter esta perceção do pé agarrar o chão. Braços lá em cima, mão em cima, expiro, inclino direto e vão ficar, sintam a respiração acalmar, ficam o tempo que quiserem. Inspiro, venho ao centro, inclino ao outro lado. Ficamos também o tempo que quiserem, repetindo as vezes que acharam o que querem fazer. E quando terminamos, voltamos os braços atrás e passamos a nossa posição da montanha. Passamos os pés, relaxa os joalhos. Empurra o núcleo, palma da mão para a frente para sentir o ombro. Abrir os joalhos, suavemente relaxamos. Sintam a vossa respiração tornar-se mais profunda, mais calma. Observem diminuir o fluxo de pensamentos, ficando mais conscientes sobre o nosso corpo. E nós vamos trabalhar equilíbrio. O trabalho de equilíbrio ajuda-nos a um trabalho de foco, de concentração. Com tanta coisa a acontecer, é fundamental nós conseguirmos ter algum foco nestes dias. Então, continuamos na nossa posição da palmeira. Fizemos um pé de distância. Vamos colocar um pé, pés bem paralelos. E vamos fazer uma primeira vez, onde vamos subir ambos os braços e subir o calcanhar. Para quem tem problemas no tornozelo, ou problemas de equilíbrio, ou sobrepeso, mantenham a planta do pé no tapete. Não somem o calcanhar. Para quem está tudo bem, vamos então subir o calcanhar e subir ambos os braços. Equilíbrio. Olhamos um ponto à nossa frente e somos muito fiéis a esse ponto. E vamos inspirar, subir o calcanhar. Subimos os braços lá em cima. Não há tensão nos ombros. Eu não trago os ombros para as orelhas. Eu relaxo os ombros. Sinto a empurrar a nuca. Eu quero sentir que abongo, abongo em direção ao teto. Posso trabalhar de duas formas. Vou ficar aqui, durante oito respirações, olhando o ponto. Quando termino, rodo os braços lá atrás. Relaxo. Ou então, trabalhar de forma dinâmica. E de forma dinâmica, nós inspiramos lá em cima. Alongo. Há uma pausa. Lembra-se que a pausa nos indica estarmos a ir em direção ao aumento da sensação de relaxamento. E ao expirar, vem à posição de início, que é a posição da montanha. E novamente, inspiro. Ah, expiro lá atrás. Vamos fazer mais uma vez. Inspiro. Inspiro. Inspiro lá atrás. Quando terminarem de fazer pelo menos cinco vezes, quer seja estático ou dinâmico, vão fechar os órgãos. Manter a posição da montanha. E vocês vão sentir que há uma perceção em que vamos em direção a um ponto. É tão trabalho de foco, de concentração, que estamos a fazer ao desenvolver o trabalho de equilíbrio. Depois, essa sensação dissipa. Sentimos que estamos preparados para voltar a repetir. Não vamos repetir, mas vamos dar uma nova variante. E desta vez, subimos os calcanhares e o braço alternado. Então, vamos inspirar, subimos o braço direito, lá em cima. Ah, expira dez. Passamos ao esquerdo. Inspiro o braço esquerdo lá em cima. Ah, expiro dez. Mais uma vez. Inspiro direito lá em cima. Ah, expiro dez. Inspiro esquerda lá em cima. Ah, expiro dez. Como só fazia mais uma vez. Em casa. Inspiro. Ah, expiro. E expiro. Ah, expiro. Volto a fechar os olhos. Volto a relaxar. Volto a observar. Caminhar em direção a um ponto. Sentir que no trabalho de equilíbrio e respiração, também ela se torna bem, profunda. E no sentido que essa sensação de se pôde caminhar em direção a um ponto, estamos então preparados para mais um trabalho de equilíbrio. Vamos então fazer a variante da posição da cadeira. Aqui igual. Cá em cima. Dificuldade no equilíbrio. Problema de sobrepeso. Todos nos pernozelos. Não só no calcanhar. Está bem? Está tudo bem. Vamos subir. Então o que nós vamos fazer é inspirar sobre o calcanhar, sobre os braços. Eles estão alinhados com o ombro. E ao expirar suavemente vamos descer, mantendo os joelhos paralelos. Eu não me abro nem fecho, mantendo os joelhos paralelos e vou descer, descer, descer até onde me é confortável. Lembre-se, olhem-me um ponto da nossa frente. E depois, inspiro, subo e volto a descer. Ah, expiro. Vamos fazer mais duas vezes. Inspiro. Ah, expiro. Vamos lá atrás. Empurro a nuca. Sentindo as costas direitas. Fazer um trabalho também aqui o fortalecimento das costas, também da coxa, obviamente. Inspiro. Ah, expiro. E trabalho o equilíbrio. Uma última vez. Inspiro. Ah, expiro. Olhem um ponto. Podem ficar aí embaixo, o tempo que quiserem. Inspiro. Ah, expiro. E voltamos à posição da montanha. Fechem os olhos. Observem. Tal caminhar em direção a um ponto. Lembra-se fizemos três vezes, mas em casa não faço mais vezes. Sim. Então, respiração tornar-se suave. Observem estar num momento presente, com apaziguar os pensamentos. Sim. E agora vamos terminar esta sessão, fazendo um trabalho de abertura do nosso peito. Então, vamos fazer algo muito simples. Aqui eu vou virar para ver melhor. Vamos entrelaçar os polegares atrás. Aqui. E vou esticar o dedo com o ligador, fechando os outros dedos. Eu vou puxar os ombros lá atrás. E aqui eu tenho que apertar bem o ramo, para me derrar ao tapete. Então, eu vou me desequilibrar. Vou puxar os ombros para trás. E agora vou me deixar de tranquila atrás. Mas, reparem. Eu não quero ir lá atrás pressionando a lombar. Eu tenho que puxar o peito para o dedo, para eu sentir que o que eu faço é alongo a minha coluna, não pressionando a lombar, não pressionando a lombar, eu vou permitindo abrir o meu peito, descomprimir o centro do peito. Então, estou aqui. Inspiro, vamos lá atrás. E vou puxando. Inspiro, puxo o peito para o dedo. Ficam pelo menos cinco respirações. E quando terminamos, voltamos ao cinto. Posição na montanha. Relaxa os joelhos. Empurra o inúmero. Empurra o inúmero para aliviar a tensão. Roda os ombros atrás e embaixo. Vocês vão sentir que é uma maior abertura do vosso espalho. Vamos voltar a fazer só mais uma vez. Lembrar. Pulgares. Entre o anço. Estigo o dito. Puxo os braços para lá atrás. Os ombros abrem. Aperto o rabo. Inspiro, crespo para o dedo. Inspiro, fico. Inspiro, peito para o dedo. Inspiro. Inspiro, peito para o dedo. Dois. Cinco vezes. Terminamos. Recorre o ombro. Sentirem que há uma certa tensão na lombar. Empurra. Nunca percebe. Assim, cese a sensação de expansão e de liberdade. O nível do peito. Quando respiramos. E para terminar, vamos fazer oranhas de elefante. Então, somente deixar os braços rodarem. Inicialmente, vocês tendem que há uma tensão ao nível da musculatura postural. Eu sinto onde é que está a tensão. Mas, à medida que vamos fazendo, vamos sentir que se torna mais fácil rodar. Eu consigo ir mais longe. Ficamos um tempo rodando, 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 rodando. Sentindo, hein? Quase um massajar sobre a musculatura mais profunda da nossa coluna. E vamos sentindo que essa tensão ao nível do postural, a musculatura postural vai dissipando. E vamos, roda, roda, roda. E depois, devagarinho, vamos diminuir, diminuir o rodar. Até voltarmos ao centro. E quando voltam ao centro, vocês têm clara perceção. O equilíbrio é fundamental eu olhar no ponto. Porque quando eu paro, há primeiro o parar com o corpo físico. E a seguir, eu ainda sinto que internamente eu me estou a equilibrar. Observam se a vossa respiração está calma, se há um apaziguar mental, se há uma sensação de leveza sobre o vosso corpo. Chegamos assim ao fim de mais uma aula. Obrigada, namastê, fique em casa, proteja-se. Obrigada.